E vamos direto ao Palácio do Planalto para ouvir o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. O que muitos anos esquecido é o sistema penitenciário, cumprindo um dos compromissos de campanha do presidente Jair Bolsonaro na área de segurança, de prender e deixar preso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública contribuiu para abrir 2.841 novas vagas no sistema prisional no primeiro trimestre de 2019, nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Santa Catarina. A iniciativa é um esforço conjunto do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, e dos governos estaduais e os investimentos ultrapassam os 172 milhões de reais. Desse total, mais de 70 milhões serão recursos repassados pelo governo federal aos estados via Fundo Penitenciário Nacional. A meta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do DEPEN, é criar, ainda em 2019, por volta de 20 mil novas vagas em unidades prisionais, minimizando os impactos da superlotação dos presídios brasileiros. Ainda nesse campo, o ministro Moro e o diretor-geral do DEPEN, Fabiano Bordinhon, realizaram hoje a entrega do selo Resgata, reconhecimento destinado a empresas que contratam presos, e egressos, egressos do sistema prisional e pessoas que cumprem penas alternativas. Em 2019, serão habilitadas 198 empresas de 15 estados. O ministro Moro argumentou que, embora as penas de prisão tenham um caráter punitivo, não se pode, abre aspas, perder a fé e a esperança de que as pessoas podem se redimir. Fecha aspas. O principal desafio é vencer a barreira do preconceito de pensar que o preso é alguém que tem que estar absolutamente afastado de qualquer espécie de convívio social. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA. A ministra Tereza Cristina iniciou hoje uma viagem de 16 dias por quatro países do continente asiático. Japão, China, Vietnã e Indonésia. Com o objetivo precípio de ampliar a presença de produtos brasileiros na Ásia. Durante a visita, a ministra e a comitiva de cerca de 100 empresários, parlamentares e representantes de associações produtoras terão reuniões e encontros com autoridades governamentais, empresários e acadêmicos com o objetivo de promover os produtos agropecuários e aumentar a participação brasileira nesses mercados. Eles vão discutir com as autoridades a abertura de mercado para material genético, estabilizantes, extrato de carne e carnes bovinas. Isso com o Japão. Na China, alguns dos debates serão sobre exportação de produtos de organismos geneticamente modificados, suco de laranja, novas tecnologias, status sanitário de produtos brasileiros e possibilidade de habilitação de frigoríficos e empresas de lácteos. No Vietnã e na Indonésia, a ideia é abrir para a venda de bovinos vivos e outros produtos agrícolas. Segundo a ministra, a viagem permite, abre aspas, olho no olho, conversa franca com o intuito de abrir novos mercados, novos segmentos para a nossa agropecuária. Fecha aspas. Ministério da Educação, o ministro Abraham Wentraube, o secretário especial de fazenda Adolfo Sarche Sida e o secretário de tesouro nacional Mansueto Almeida, participaram da segunda reunião sobre a avaliação e a estruturação do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, privilegiando esse nível de educação nos projetos da pasta. O ministério anunciou hoje o início das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM 2019. As inscrições vão até o dia 17 de maio e a taxa é de R$ 85,00. Crise na Venezuela. O governo continua acompanhando e tomando medidas para mitigar os danos colaterais dos problemas que estão ocorrendo na vizinha Venezuela. Nesse sentido, os ministros Augusto Heleno, Onyx Lorenzoni, Osmar Terra e o ministro interino de Relações Exteriores, embaixador Otávio Brandelli, participaram da nona reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório, provocada por crise humanitária, quando trataram das medidas emergenciais que estão sendo planejadas para as próximas etapas. Alguns assuntos de interesses dos jornalistas que nos foram iluminados. Com relação à agenda do nosso presidente. Então, hoje, às nove horas, ele participou do centésimo, trigésimo aniversário do Colégio Militar do Rio de Janeiro, o CMRJ. O presidente prestigiou a comemoração e enfatizou a excelência do ensino praticado no sistema Colégio Militar do Brasil, fato comprovado nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação. Às 14h30, o presidente visitou o Ministério da Educação e recebeu as informações mais relevantes do ministro e de todos os secretários para destravar a economia e estimular o crescimento. Este evento, muitos dos senhores e senhoras lá estiveram. Decreto dos CACs. Então, eu gostaria de confirmar que haverá, sim, amanhã, terça-feira, às 16h, aqui no Planalto, presidido pelo senhor presidente da República, a cerimônia de assinatura do novo decreto, que envolverá as ações referentes a CACs, quais sejam, transporte de armas, municiadas, etc. O decreto vai regulamentar a lei que trata do registro, posse, porte e comercialização de armas e munições. Foi fruto de estudos e discussões da Casa Civil com o Ministério da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. Trata também da desburocratização, comercialização e importação de armas e munições. Contempla a facilitação no transporte de armas, o aumento da dotação de munição, dentre outros. O decreto será assinado, como eu já disse, amanhã, às 16h, e o nosso governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, espera contar com um grande número de parlamentares nessa cerimônia. Ocorreu também uma pergunta relativa aos colégios militares, que foi, gostaríamos de saber se os colégios militares vão sofrer cortes de 30% das verbas, assim como todas as universidades e instituições federais do país. Os colégios militares estão sob a administração do Exército Brasileiro. A força tem autonomia na definição das prioridades com relação aos recursos orçamentários das suas organizações. Por consequência, não está ligado diretamente ao sistema colégio militar do Brasil essa reestruturação que vocês estão chamando de cortes dos 30% do Ministério da Educação. Há pouco, o nosso presidente comentou que, na verdade, é uma inversão da pirâmide, onde ele determinou ao ministro que privilegie o ensino básico, o ensino fundamental e, naturalmente, também o ensino universitário. Mas essa inversão vai ao encontro das suas propostas durante a campanha presidencial. Eu me coloco agora à disposição de vocês para outras perguntas. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que conversa neste momento com os jornalistas. Continue agora com a programação da TV Brasil. Tchau. Tchau.